Fala galera, beleza, beleza, tranquilo, eu queria só dizer o seguinte galera, agora que o Bolsonaro ganhou, graças a Deus, ele vai excluir os nordestinos do grupo, ele já acabou de me mandar um whatsapp pessoalmente, ele falou que é o seguinte, agora é faca na caveira, a gente não vai mais suportar esse pessoal do Acre, esse pessoal de Roraima, mas pessoal do Norte, o Pico sabe o que que está acontecendo, vamos falar, essa galera do nordeste tem que parar de gastar o dinheiro que o sudeste produz porra, exatamente, a gente está cansado de produzir, e essa mula, ai vai lá, vai mula, ai vai não sei o que, não tem água, ai não sei o que, ai compra um jumento, ai compra um jumento, o jumento pega, não tem não sei o que, introduz porra, exatamente, a gente está cansado de produzir, e essa mula, ai vai lá, vai mula, ai vai não sei o que, não tem água, ai vai não sei o que, ai compra um jumento, ai compra um jumento, o jumento pega, não tem não sei o que, então é o seguinte, como agora são meio dia aí, beleza, beleza, agora são meio dia aí, na sua terra aqui já está um pouco escuro, pelo fuso horário, não reparem, né, mostra, 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 a gente está tomando uma cervejinha aqui, artesanal, não tem lá, artesanal é o seguinte pessoal, que é feito a mão, eu não sei se vocês sabem o que é isso, artesanal, é cerveja, artesanal, é... Música... 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 Música...